Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, né, eu vim mostrar aqui uma cinta que eu comprei maravilhosa, eu já abri, no caso do meu cunhado que abriu, porque eu tinha comprado no cartão dele e daí foi lá pra casa da minha sogra e ele acabou abrindo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu tô muito ansiosa pra usar, gente, porque eu dei uma engordada, né, minha barriga cresceu, aumentou bastante então algumas roupas não estavam ficando mais legais em mim, sabe, roupas de ir pra igreja, eu tava perdendo muita roupa, porque depois que eu fiz a cirurgia eu parei de malhar, então eu engordei bastante e eu já tenho muita barriga. Anteriormente eu tinha comprado uma cinta, só que essa cinta, gente, ela não dava pra sair, porque ela era tipo um corset, né, aquelas bem apertadona então não dava pra me usar pra ir pra igreja, não dava pra me usar com certos tipos de roupa, aliás, eu não usava ela pra sair, eu só usava ela dentro de casa, sabe? Ela era aquela cinta pra fazer cintura mesmo, essa daqui não é aquela cinta pra você usar no dia a dia todinha, é pra você usar quando você for sair, quando você quiser usar uma roupa e ficar mais uniforme, né? e eu queria uma cinta desse jeito, que dessa pra me usar pra ir pra igreja, pra me usar pra me sair, essa outra não, eu só podia usar dentro de casa porque se eu saísse, qualquer pessoa ia perceber que eu tava de cinta, né? e eu vou deixar o link, gente, na descrição, caso vocês queiram comprar e vocês também tem um cupom, tá, de 10% de desconto lá no site, tá aí na descrição essa cinta é uma marca maravilhosa, demorou uns 20 dias pra chegar aqui pra mim, tá bom? mas eu achei que foi rápido, porque eu sou do tipo de pessoa que eu compro uma coisa mas eu não fico ansiosa pra chegar, não então, vou mostrar ela aqui pra vocês ela é um tecido super maravilhoso tipo assim, gente, eu já abri, né, já tinha olhado ela e eu pedi a minha no tamanho PP, tá bom? porque eu queria que ficasse bem apertada mas lá no site vai ter explicando, né, a PP, a P, o tamanho que é até quantos quilos vai, porque essa daqui eu acho que é até 55 quilos o tamanho dela, né? e ela é assim, gente, ó tá vendo? ela é assim ela tem essas artes aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ver mas quando eu vestir no corpo, vocês vão ver ela tem quatro artes de sustentação duas aqui na frente e duas atrás que é pra cinta não embolar na hora que você usar e eu vou experimentar também algumas roupas minhas, né pra vocês verem como é que fica e ela é modelo shortinho gente, ela estica bastante aqui em cima ela tá assim, curtinha porque ela é de alta compressão, sabe? ela tanto faz a cintura e ela vem até aqui em cima então até aquelas gordurinhas que ficam assim embaixo do peito vai dar pra encobrir olhem aqui olha como essa cinta é firme olha como ela é firme e o material dela também é muito bom aqui atrás no bumbum tem umas, um negocinho que é tipo umas voltinhas, sabe? pro seu, pra empinar o bumbum e também pra não deixar aquele bumbum um efeito achatado porque algumas cintas que a gente usa deixa, ó vocês tão vendo aí no reflexo isso aqui é pro seu bumbum ficar aqui dentro, ó e ficar bem redondinho pra não ficar aquele bumbum batido, né? e ela é assim, gente estilo shortinho eu também amo porque minhas pernas, elas ficam muito sensíveis aqui no meio porque são muito juntas, né? e às vezes eu vou usar vestida alguma coisa fica roçando uma na outra inclusive eu compro sempre esse shortinho de usar por debaixo do vestido e vou amar usar minha cinta com ele olha aqui, gente como ela é firme olha como ela é firme, né? então eu quero botar ela no corpo eu não quero mostrar assim pra vocês, não porque olhando assim ninguém dá nada por ela mas quando botar no corpo vocês vão ver a diferença tá bom? e eu esqueci de falar, gente ela no site com o cupom de desconto fica por R$99 e ainda o frete é grátis pra qualquer lugar do Brasil Ceará qualquer lugar do Brasil que você comprar ela vai chegar com frete totalmente grátis, né? a outra que eu tinha comprado, gente foi R$200 e tá aqui parada no guarda-roupa eu não uso porque ela ficava me sufocando eu ficava morrendo mesmo quando tava com a cinta então essa daqui graças a Deus não vai acontecer isso eu vou colocar aqui uma roupa inclusive eu já tô com uma, né? pra vocês verem como é que fica as roupinhas, gente como é que tá ficando por conta da minha barriga que tá muito grande então, gente botei aqui a primeira roupa eu já tava com a roupa eu vou botar algumas pra vocês verem, ó olha como é que eu sou eu deixei meu rosto cortado porque assim ou dá pra ver meu rosto ou dá pra ver o corpo, né? e assim, gente olha olha como é que fica né? isso porque às vezes eu fico segurando mas se eu soltar mesmo minha filha a barriga vai lá por acolá e aqui, ó muito pneu também a barriga tá bem grande e eu me sinto muito incomodada gente principalmente é... porque fica parecendo que eu não tenho nada de bumbum e a barriga gigante e, ó eu não tô com nada não tá bom? ó tô só com essa blusinha aqui por baixo e agora eu vou vestir a cinta pra nós ver a diferença, né? pra gente ver a diferença como é que vai ficar gente e olha aqui eu tava vestindo a cinta e olhando a minha banha gente, olha como minha barriga é mole olha como minha barriga tá mole muito estranha muito estranha mesmo então, gente olhem aqui a cinta olha como ela fica bonita vestida, né? ela fica desse jeito e comprime muito bem, ó tem essas artesinhas aqui, ó de sustentação e, gente olha isso olha que perfeição cadê aquela barriga que tava aqui? ó tô com a cinta, né? e olha, cadê aquela barrigona que tava aqui? e olha o bumbum, gente olha que coisa gente, tô me sentindo muito bunduda olha menina olha atrás bem uniforme ficou gente que perfeição aqui atrás meu vocês viram que tava todo sem forma todo esquisito ela levantou isso aqui, ó e fez uma cinturinha aqui eu vou vestir aqui com outras roupas também pra vocês verem mas olha isso barriga chapada né? e ainda deu até uma folgadinha que essa jardineira tava muito apertada em mim e tipo olha que perfeição gente eu tô apaixonada tô apaixonada mais por essa parte aqui também nossa ficou perfeita agora vamos pra próxima roupa e outra coisa que eu ia falar pra vocês também é que ela aqui em cima a camada dela é mais grossa, ó ela tem dupla camada de sustentar já aqui embaixo o shortinho é uma camada só mas aqui em cima ela tem aquela dupla camada pra sustentar tá bom? então você se sente bem segura mesmo e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.